oi gente voltei dessa vez vou fazer biscoitinhos de fubá frito que fica uma delícia coloquei aqui meia xícara de fubá mimoso vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo vou usar uma colher de amido de milho bem cheia vou usar também aqui uma colher de sopa de queijo parmesão ralado bem cheia vou colocar uma colher de chá de sal lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto vou misturar bem misturei bem agora vou acrescentar aqui água morna até dar o ponto tá gente ela ela tá bem morna mesmo vou misturar bem e olha só gente misturei bem aqui coloquei 160 ml de água até a massa ficar nesse ponto aqui e tal lisinha e soltando das mãos agora vou pegar vou jogar um pouco de farinha de trigo aqui e vou abrir a massa vou colocar mas aqui e vou abrir e pronto abrir aqui a massa agora eu vou pegar um cortador mas se vocês não tiverem vocês pode cortar com a faca também tá vou fazer aqui o modelo dos salgadinhos vocês pode fazer o modelo da preferência de vocês estavam cortar assim essas tirinhas cortei os quadradinhos assim agora vou pegar um garfo e vou fazer uns furinhos em todos eles eu furei todos fica assim nessa espessura agora é só fritar o óleo já tá bem quente agora vou colocar aqui olha só gente é super rápido para fritar o óleo estando quente tá fica dourado rapidinho vou fazer todos e já volto com todos prontinhos já ficaram prontinhos olha só gente que delícia gente fica delicioso saboroso tudo de bom super crocante pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo E aí